Início, lindo lance, foi pro fundo, cruzamento! Gol! Chace do gol! Gol! Do gol! Guilherme Pato, gol do ídolo! Decisão, partiu, pé direito na bola, defendeu! Ah, do Grêmio, partiu o Vitor, de pé direito também, na trave pra fora! Na trave e pra fora! Partiu o Cezinha, pé direito na bola, pro gol! Partiu o Wesley, meteu o pé direito na bola, toca no travessão e vai pra fora! Zagueiro bateu de pé direito, pro gol! Tentando o primeiro do Grêmio, bateu pro gol! Jogou o pé esquerdo, pro gol! De cima pro Inter, partiu o Gonçalves, bateu pro gol, na trave! Na trave! E...